Série de coco, meu nome é Cecília Souza, sou professora de francês e a minha missão é te ajudar a trazer a princesa para a sua vida. Nesse vídeo aqui, gente, a gente vai aprender a falar do passado. Pois é, a gente vai aprender a falar sobre o que fez ontem, o que comeu hoje de manhã, você lembra? Eu não lembro muito bem não, mas quantas vezes a gente não é levado a falar sobre o que a gente fez? E hora do pânico, como fazer isso? Primeiramente, é importante saber que se você for usar o site tipo Les Conjugueurs para formar suas frases, não vai funcionar se você encontrar a lista, a coluna do passé sample, que em francês tem um passé sample que parece muito com o que a gente usa, né? Mas ele é destinado somente à literatura. Então, mesmo artigos de jornais, mesmo escritos, não é esse tempo que usa. O passé sample é um passado que é antigo e que é usado na literatura. Porque no príncipe, se você for ler, você vai encontrar muitos verbos conjugados no tempo que você não vai usar oralmente, certo? Então, porque a maioria dos livros literários, mesmo os atualmente, são usados no passé sample. Mas, se você quer falar da sua rotina, se você quer falar o que você comeu hoje de manhã, você vai usar um negócio chamado passé composé. Parece mais complexo, né? Deveria parecer, às vezes, que esse complicado é que deveria estar lá na literatura. Mas não é bem assim. E aí, você vai também ver que, apesar de ser chamado de composé, porque é composto, ele tem um verbo auxiliar aí, ele é mais simples do que parece. Olha só, primeiramente, você entende já que precisa de um auxiliar. Que auxiliar vai ser? É possível ser dois, certo? Ou o verbo être ou o verbo avoir, que são os verbos mais usados, mais importantes da língua francesa. Até mesmo em português, né? A gente usa bastante ter ou ser e estar, certo? Então, são dois verbos que, no presente, é muito fácil começar a praticar rapidamente, porque a gente usa muito, em várias expressões. Então, eles são bem irregulares, são. Mas, são tão usados que a gente acaba compensando aí a dificuldade, da irregularidade deles, com o uso. Então, ok, je suis. Ok, o verbo é être, mas a gente tentou continuar a falar Então, vamos aqui relembrar pra vocês esses dois verbos no presente, que eles serão os nossos auxiliares, certo? Vamos começar pelo verbo être. Vamos jogar o verbo être, certo? E quais verbos eu vou usar esse être aí? Primeiramente, os verbos ditos pronominais. São aqueles verbos que eu tenho que usar dois pronomizinhos aí para dizer que a ação é feita sobre mim. Por exemplo, eu acordo, em francês, eu tenho que dizer Eu passei, em francês, eu tenho que dizer Eu passei, em francês, eu tenho que dizer Eu me promeno, certo? Não posso dizer somente Eu promeno, porque isso quer dizer já outra coisa. Eu passeio, eu me promeno, d'accord? Então, aí é bem importante. Se você souber os verbos pronominais, são muitos verbos relacionados ao cuidado até pessoal. Por exemplo, se maquiar, em português também, né? Maquiar-se, se barbear, Porque se eu falar o barbeio outra pessoa, né? Aí já é outra coisa. Maquiar outra pessoa também. Tem os verbos que são mais evidentes, isso daí, né? Que eu tenho que dizer se fiz a ação sobre mim ou sobre outra pessoa. Inclusive, em português. Então, isso daí já facilita. Então, vestir-se também. Os mais difíceis são os que não são pronominais em português, mas são em francês. Os mais comuns são Se réveiller e se promener. Tem outros também, né? Mas em português tem um divertir-se. Por exemplo, s'amuser, certo? Então, todos esses verbos aí para o passado, como é que vai ficar? Je me suis, certo? Je me Vem os dois pronomes aqui coladinhos. Je me suis Que é o verbo auxiliar, certo? Que é o verbo étrico que a gente acabou de conjugar. E depois vem o verbo principal. Se eu quero dizer acordei, o verbo principal é se réveiller. E o verbo principal, ele vem num formato que se chama Participe o passado. Parece super complicado, né? Mas os verbos que terminam em ER é somente você tirar o R e colocar um aceto agudo. Então, Je me suis Réveillé Certo? Je me suis Réveillé A 8h Tu T'es Réveillé A Que L'heure? Il S'est Réveillé A 9h Nous Nous Sommes Nous Nous Sommes Tem os dois pronomes, né? Porque é pronominal. Então, É a mesma forma aí, né? Je me Colocar um E A mais. Se for plural, Colocar um S A mais. Lembrando que a pronúncia não vai ser influenciada. Então, Se você tá começando, Se isso daqui é ainda Um primeiro contato Com Passei Composei Não se preocupa muito com isso não, Certo? Nesse primeiro momento. Mas, Pra falar Eu acordei Basicamente você vai falar Je me suis Réveillé Je me suis Réveillé Certo? E aí, Você quer memorizar isso daí? Todos os dias pensa, né? Em algum momento do dia Ah, E hoje eu acordei A tal hora. Aujourd'hui Je me suis Réveillé A 7h Je me suis Réveillé A 5h Oh, 7h Não, 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 Je me suis Réveillé A 10h Yes, C'était Facile, Tranquil, D'accord? Je me suis Réveillé E toi, Tu t'es Réveillé A Quelle Hheure? Certo? Então, a gente se concentrou aí nesse verbo Se Réveiller Aí, depois é só você adaptar Para os Demais verbos, Certo? Tem também Uma lista De verbos Que usam O être Uma lista pequena, Sinceramente, 15 verbos Mais ou menos Eu digo 15 Mais ou menos Porque também tem os Derivados, Tipo, Se você colocar um Venir, Né? Que é vir Mas tem um verbo que é Devenir Que quer dizer Tornar-se Mas ele é formado a partir do Venir Então, Também, Ele tá aí dentro Revenir Que é Revir, Né? Voltar Então, Tem turner Returner Então, Todos os derivados também entram aí Mas os verbos brutos tem 15 Gente, Sinceramente, Cê paboucu Não é tanto assim, né? Dá para memorizar E aí, A questão é Como Memorizar? Eu vou ter Que eu sou obrigada, gente A falar como não fazer Porque tem muita gramática Por aí, inclusive Cê sabe Gramática às vezes Gosta de dar uma complicadinha Porque às vezes eles precisam Procurar Uma regra Procurar Uma lógica Para uma coisa que não tem lógica Certo? Até tem Ok O problema é o nome que se dá Olha só Tá aqui a lista de verbos É o verbo Tem alguns outros aí, certo? Mas veja só Esses aqui são os principais Falei sete de quinze Metade aí Para também não assustar demais vocês Olha só O que esses verbos aí Tem em comum? Aí Vai ter gramática que vai dizer São verbos de movimento Verbo de movimento Ok, é verdade Ir Movimento Chegar Também Passar Também Ok Pode ser O problema é que Não sei o que você acha Mas pra mim Ficar Não é movimento Rester Não é movimento Mas o maior problema Não é esse O maior problema É se você quiser aplicar Achar que todos os verbos de movimento Você vai usar hetra Como auxiliar Por exemplo Aí tem gente Nossa Quando é de aluno Gente que dizia Cecília, mas correr não é movimento Eu vou ter que dizer É verdade Você tem razão Andar Não é movimento Verdade Você tem razão Praticamente tudo É movimento A vida, né? O que é verbo É aquilo que indica uma ação Ação é movimento Então, gente É muito difícil Se você for tentar aplicar essa regra E você aplicaria Por muito mais verbos Do que esses 15 A gente também pode tentar considerar Que é deslocamento Ok Tem alguma coisa aí Em comum Entre esses verbos Mas aí também cabe, né? Que viajar Não é se deslocar Você não vai usar Não tá dentro desses 15 Então, sinceramente A gente mais causa confusão Do que ajuda Tentar formular uma regra Pra isso daí Como fazer isso, então? O que eu proponho É maneiras minimóticas Certo? Ou seja Técnicas de memorização Pra você se lembrar aí Desses 15 verbos Certo? E aí a maneira que É um clássico Não fui eu que inventei É a partir de uma historinha Certo? Então tem uma montanha Lá Tem a casa lá em cima E aí você vai imaginar Alguém fazendo todas essas ações Tendo essa imagem em vista Então Ele Vamos considerar um cara Certo? Ele veio de Paris Il est venu de Paris Ele chegou Il est arrivé Il entrou Il est entré Il ficou Il est resté Il est descendu Il est tombé Certo? Aí tem também aqui Um helicópterozinho Il est passé Il est retourné Certo? E o rapaz que partiu Que foi embora Il est parti E ele foi pra tal lugar Il est allé à Lyon Ele foi pra Lyon Il est allé à Lyon Lyon é uma cidade na França Então antes de cidade A gente vai usar a Il est allé à Lyon Então a gente também pode imaginar Essa mesma historinha da casa Só que agora mudando a pessoa Je Je suis venu Je suis arrivé Je suis monté Je suis entré Je suis resté Je suis parti Je suis sorti Je suis descendu Je suis tombé Je suis allé Je suis passé Je suis retourné E tem também ainda Que a gente pode ver aqui Na frente dessa montanha Uma espécie de lápide Dizendo que a pessoa nasceu Em tal dia E morreu em tal dia É o verbo être aí também Que a gente vai usar Certo? Je suis né A Recife Então Eu nasci em Recife Je suis né A Recife Ao pé da letra Como se eu estivesse dizendo Eu sou nascida Certo? Essa construção aí Mesmo as demais Tem a ver com isso daí Lembra Certo? Mas só que é equivalente hoje Ao nosso pretérito perfeito O nosso passado mesmo Simples Então Eu nasci em Recife Eu nasci em 1988 Eu sou née em 1988 E não vou usar eu aqui agora Porque ia ser meio estranho Mas ele morreu Ele é mort Ele é mort Ao pé da letra Ele é morto Mas é Ele morreu mesmo Ele é mort A Aí eu posso dizer o nome da cidade Ou ele é mort En E dizer o ano Ele é mort En 2012 D'accord? Ça va? Então Esse aqui são os verbos Que usam Auxiliar Être Então Eu uso o sujeito Se for um verbo pronominal Eu boto lá o pronome Verbo auxiliar E depois o verbo principal Nessa forma aí Que se chama Particípio passado Todos os verbos Que terminam em Er Tem um participio passado Muito simples É só tirar o R Colocar um aceto agudo no Ê E a pronúncia é exatamente a mesma Réveillé com R Réveillé sem R com aceto agudo Certo? Então Alê com R Alê com Ê e aceto agudo A pronúncia é exatamente Gente Não é parecido não, tá? Não é próximo não, tá? É exatamente igual É claro Claro, né gente? Sinto muito Que tem todos os outros verbos Do segundo e do terceiro grupo Que tem os participos passados assim Loucões A gente vai ver Lá no final, certo? Porque Uma segunda preocupação Ainda é Quando usar o outro auxiliar Que é o verbo AVOAR Primeiro Vamos conjugar ele aqui no presente Je Tu há E lá Nos avons Vos avez Ils ont Certo? Então Eu tenho ele aqui No presente Depois é só colocar Quais verbos? Todos os outros Todos os que não são pronominais Que não estão naquela lista de quimiverbos Ou seja Sei lá Comer Dormir Trabalhar Viajar Andar Correr Fazer Ter Ser Os próprios auxiliares Usam AVOAR Como auxiliar Então Estudar Aprender Explicar Gravar Bocu Gente Todos os outros verbos Que não estão Na lista anterior Que não são pronominais Ou que não estão Naquela lista de quinze verbos Dacord? Então É uma infinidade Então Para dizer Eu falei Je parlais Você comeu Tu há manger Ele viu E lá Regardé Nós estudamos Nos avons Etudié Vocês explicaram Vous avez Expliqué Eles trabalharam Ils ont Travaillé Dacord? Aí a infinidade De verbos É gigante Então Uma vez que você já sabe Qual auxiliar Usar Depois vem Então Como formar O particípio E aí Tem Os noventa Por cento Dos verbos Ok Que são fáceis Que são No primeiro grupo Só tirar o R E tem os demais Os verbos No segundo grupo São os que terminam Em IR Certo? É só tirar o R Hum Fácil Choisir Choisi Dormir Dormi Certo? Então Eu dormi Je dormi Você escolheu Tu há Choisi Agora a gente vai mudar Um pouquinho de abordagem Porque Os verbos Não tem uma correlação Não vou mais poder dizer Ah Os verbos que terminarem Em R e E Vão ter O participio passado Desse jeito Não vai ser assim Tem várias possibilidades Aí Como memorizar Isso aqui agora? O que eu vou dizer? Dicas de memorização Então Primeiro Muito contexto E é o uso mesmo Gente Que vai fazer vocês se acostumarem E saber também Que tem algumas terminações Já previstas Por exemplo Tem um certo número de verbos Que terminam em IS Certo? Por exemplo Metre Me Prendre Prie E todos os derivados Porque Prendre Tem Comprendre Comprir Aprendre Aprir Certo? Entreprendre Entreprir Então Eu entendi J'ai compri Tu as compri? Ué Dacar? Tem outros verbos Que terminam com IT Olha só que legal Gente O som Continua sendo I Então DIR DI Construir Construir Écrire Écri Então Eu escrevi J'écris Nós escrevemos Nos avons Écri Certo? E aí um detalhe Não sei se você já observou aqui Mas Você não precisa se preocupar Com Masculino Feminino Plural Singular Quando auxiliar o verbo avoir Bem mais simples Né? Facilita aí a vida Muitos Muitos verbos Tem o participio passado Terminado em U Certo? Um Uzinho aí no final Que você vai pronunciar U Então verbos que terminam em OIR UAR Né? Muitos verbos que terminam em IR Também Né? A gente viu que tem alguns que Terminou com IR É só tirar o R Mas não são todos Muitos verbos que terminam em R E Também R Então Vão ter Esse participio passado aí Vejam a quantidade Olha só Apercevoir Aperçu Devoir Du Né? Devoir é dever Du Então Eu tive que estudar É que em português a gente usa Eu tive que Mas em francês o verbo equivalente É o verbo dever Né? Eu devi Estudar Mas é que isso é artificial pra gente Mas em francês não é artificial Então Eu tive que estudar Eu tive que estudar Eu tive que estudar Eu tive que trabalhar Eu tive que trabalhar D'accord? Eu pude Então É o verbo Pouvoir Aí agora vai ficar J'ai pu O verbo O verbo recevoir Que quer dizer receber Vai ficar Reçu Savoir Que é saber Su Então Eu soube Né? Tal coisa Je su Ele soube Nós soubemos Nos avons su O verbo Vouloir Que é querer Je voulu Eu quis Je voulu Elas quiseram Eles ont voulu Eles ont voulu Percebam que o participativo passado Não muda O que muda É o verbo Ali auxiliar Que a gente vai conjugando No presente Em função da pessoa Né? Lembrando que são Dos verbos que já são muito usados Então Em tese Você pode Já saber aí deles Né? Provavelmente você já sabe O verbo Voar Que é ver Viu E vários Vários outros A gente não precisa Ver isso aqui Exaustivamente Aí aqui agora O que que está acontecendo? Eu estou apresentando Pra vocês Essa realidade Você vai ficar aqui agora Apercevoir Apercevoir Devoir 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 Não Não é assim A melhor estratégia Pra você memorizar Esses participos aí Primeiro Observa Então para isso Tenha muito contato Ouça músicas Que tem passé Composé Veja Filmes E vá observando Ah ele falou no passado Ouça histórias Podcasts Você pode também Concentrar né? Ah e agora você dá o passé Composé Então você ouve Muitas coisas Que já estão no passado E aí depois você vai também Fazer né? Escrever seus textos Então começa com uma pessoa só Começa falando Je Então começa falando Do seu dia Perguntas Para alguém Usando Tu Ou VU Começa com o Tu Tu aí Depois fala da rotina De alguma outra pessoa Certo? De uma terceira pessoa Seu marido Seu filho Sua mãe Seu irmão Etc Depois você fala nós Certo? E aí é a melhor maneira De você memorizar Aí é seccionando Aprendendo Uma pessoa De cada vez E aí você vai Memorizar Muito mais facilmente Todas essas informações Aí É importante digerir É importante Consumir com calma Esse daqui É um vídeo Em que eu explico Globalmente Especialmente Para quem já tem Uma noção Para quem já viu Mas precisa entender Como Quando Por que Aqui Esse vídeo aqui É realmente Para te explicar Mas aí Como você vai Memorizar Não é Só depois De ter visto esse vídeo Não basta Ver esse vídeo Aqui fica uma notícia Né gente? E assim Ver esse vídeo Não quer dizer Que você vai Depois já sair Conjugando tudo certinho É importante Muita prática Muito contato Com a língua Né? Tenho que ser bem Sincera com vocês O que vocês acham disso? Mas esse vídeo aqui Ainda assim Te ajudou a entender Melhor A saber o que acontece Pelo menos Te mostrar Em que você Precisa prestar atenção Se sim Já deixa aqui O seu joinha Já compartilha Aqui com o amigo E coloca aqui Nos comentários Também Para eu saber Que estou indo No lugar certo Que vocês estão gostando Do conteúdo Que eu estou produzindo Aqui Se você tiver Alguma dúvida Se você quiser Da sugestão De algum vídeo Estou sempre atenta Esse aqui Inclusive Foi pedido De vocês Então Vocês podem Colocar aqui No comentário Também me segue Lá no Instagram Que toda semana Eu abro Um caixão de perguntas E as pessoas Vão me guiando Vão dizendo O que elas querem aprender E aí eu posso realmente Fazer vídeos Que vão te ajudar Efetivamente Nos seus estudos Do francês Pessoal A gente se vê No próximo vídeo Aviantou Tchau 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 Obrigado.